Alô galera, é Arquivo do Brega, gravando o seu terceiro CD, ao vivo, pra matar a saudade! Tchô! Vai! Alô meu irmão Dimas Xavier e Edson Xavier, da Caruaru Ferragem, essa é pra curtir! Eu tentei esquecer, mas não vejo saída, não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Eu tentei esquecer, mas não vejo saída, não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Eu vejo seu rosto em cada pessoa que passa na rua, em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua. Meus olhos procuram deixar seu sorriso por toda a cidade, nem mesmo sozinho consigo fugir nessa minha saudade. Quero ouvir! Tentei esquecer, mas não vejo saída, não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei esquecer, mas não vejo saída, não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Na hora do banho, você é a água que molha meu corpo, e até na toalha eu sinto seus dedos me deixando louco. No meio do sono, eu sinto na boca o sabor do seu beijo. De novo amanhece, e acordo queimando de tanto desejo. Quero ouvir! Tentei esquecer, mas não vejo saída, não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei esquecer, mas não vejo saída, não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Você tem uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, para eu não perceber. Tentei esquecer, mas não vejo saída, não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Eu vim conversar com você, procurando saber, o que foi que eu lhe fiz. É minha vida. Eu peço, não deixe acabar, esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual como o tempo que voa, se não lhe veio bastante, meu bem me perdoa, me perdoa. Se ainda existe amor, pega em minha mão, e me diz então que eu sou teu. Se ainda existe amor, olha bem pra mim, e me diz enfim que ele me quer. Se ainda existe amor, pega em minha mão, e me diz então que eu sou teu. Se ainda existe amor, olha bem pra mim, e me diz enfim que ele me quer. E essa vai pra meu amigo Doutor Marquinhos Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente e sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de dizer Sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu sei, tudo isso é passado Pois se tem marroado, teu dinheiro esqueceria Então vou seguir os teus passos Se voltar aos meus braços, feliz ficaria Teu pai sem pensar jogou fora A felicidade que é toda tua Sabendo que eu não tinha casa Pois quase me arrasa jogando na rua Comigo assim agora Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente e sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem saudade e sem um amor Você, meu bem Afaste alguém do teu caminho Espero sozinho, espero sozinho Não tem ninguém Comigo assim galera Se, meu bem, meu bem Tudo fizeram pra me derrotar Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente e sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor Posso apenas sofrer Pois se você não voltar Meu amor Eu prefiro morrer Não adianta ter uma casa grande Para quem vive nesta solidão Não adianta ter uma cama larga E dormir sozinho Que decepção Há tanto amor Há tanto amor Há tanto amor Sem todo neste mundo E eu sozinho Nesta solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Eu sinto um desgosto profundo Viver neste mundo Sem ter um amor Viver nesta casa sozinho Sem ter um carinho É morrer de dor Não adianta ter uma casa grande E uma cama larga E viver na solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama E vou dormir no chão Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seus pais E quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Não tenho sangue cigano Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Sargento Amaro Escuta essa aí Faça um favor De me deixar em paz Já te amei Não te amo mais Agora chega De abusar Quem te amou Não te ama mais Sai de mim Mulher ingrata Eu não te quero Nem tirada em prata Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar É Arquivo do Braga Um livro pra você, galera Arquivo do Braga É pra matar a saudade Gilvan Vieira de Gravata Essa é pra Rui Nossa história começou Com confissões de amor E muita sedução Foi tão bom enquanto durou Mas hoje só restou Apenas recordação Só hoje é que descobri Que eu nunca fui feliz Você só quis me usar E as palavras de amor Que você me falou Era tudo mentira Você fingia o tempo inteiro Só eu que não percebi Não sei mais o que fazer Você acabou com minha vida Tem um grau até de mim Porque só penso em você Por mais que eu tente Por mais que insista Não consigo te esquecer Agora O que eu faço pra esquecer Tira você da minha vida Se não eu vou enlouquecer Agora O que eu faço pra esquecer Tira você da minha vida Se não eu vou enlouquecer Agora O que eu faço pra esquecer Tira você da minha vida Se não eu vou enlouquecer Agora O que eu faço pra esquecer Tira você da minha vida Se não eu vou enlouquecer Arquivo do Brega Ao vivo pra você Olha aí meu amigo Sérgio De Pombal na Paraíba Essa é nossa É pra você meu irmão Arquivo do Brega Volume 3 Eu penso em você A todo momento Não consigo tirar Você do pensamento Esse amor Tá mexendo com a minha cabeça É loucura, é desejo É uma chama acesa O que sinto por ti É forte demais Quando estou ao teu lado Nada mais interessa Pois a gente se ama O coração fica em festa Nos teus braços aqui Eu encontro A minha paz Meu amor Você é tudo O que eu sempre quis O teu amor Me faz tão feliz És a razão Do meu viver Você é o melhor De tudo O que eu já vivi Com você Eu sempre Tô querendo Viz Tá como eu Amo você Meu amor Você é tudo O que eu sempre quis O teu amor Me faz tão feliz És a razão Do meu viver Você é o melhor De tudo O que eu já vivi Com você Eu sempre Tô querendo Viz Tá como eu Amo você Arquivo do Brega Volume 3 Alves Segura, Robson Essa é da Bupa, Alves Incendiária Incendiária Destruiu nosso amor Tocou fogo no carro Sem eu esperar Incendiária 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 Ficou sem amigo Não tem mais abrigo Perdeu o seu lar Eu lhe dei Todo meu carinho Lhe dei meu amor E toda dedicação Não mereço O que você me fez Você destruiu Nosso ganha-pão O seu ciúme Maldito Só trouxe intriga Pra nos sufocar Foi fogo No nosso carro Que eu tanto zoava Pra te sustentar Hoje você está sozinha Andou fora da linha E vai ter que pagar Incendiária Incendiária Destruiu nosso amor Tocou fogo no carro Sem eu esperar Incendiária Incendiária Ficou sem amigo Não tem mais abrigo Perdeu o seu lar O seu ciúme Maldito Só trouxe intriga Pra nos sufocar Foi fogo No nosso carro Que eu tanto zoava Pra te sustentar Hoje você está sozinha Andou fora da linha E vai ter que pagar Incendiária Incendiária Destruiu nosso amor Tocou fogo no carro Sem eu esperar Incendiária Incendiária Ficou sem amigos Não tem mais abrigo Perdeu o seu lar Agora eu quero ver você Zombar de mim É E dizer que eu jamais encontrarei Um novo amor slides Mais você Você Se enganou Oh 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 Como foi bom poder de novo te encontrar E vê que foi você Que não encontrou Um novo amor, agora sou eu Quem vai de você zombar? A vida nos ensina Não querer mal a ninguém Você vai aprender Nunca mais zombar de alguém A vida nos ensina Não querer mal a ninguém Você vai aprender Nunca mais zombar de alguém Foi você quem dançou E não encontrou um novo amor Foi você quem dançou E não encontrou um novo amor A vida nos ensina Não querer mal a ninguém Você vai aprender Nunca mais zombar de alguém A vida nos ensina Não querer mal a ninguém Você vai aprender Nunca mais zombar de alguém Foi você quem dançou E não encontrou um novo amor Foi você quem dançou E não encontrou um novo amor Eu não quero mais Saber de você Você só me fez chorar Você só me fez sofrer Eu não quero mais Saber de você Você só me fez chorar Você só me fez sofrer Você brincou demais Você brincou demais Com os meus sentimentos Transformou minha pobre vida Um grande tormento Um grande tormento Me fez vergonha Me fez vergonha Achou pouco Tentou me humilhar Pois bem Pois bem Pois bem Com você não dá mais pra ficar Eu não quero mais Eu não quero mais Saber de você Você só me fez chorar Você só me fez sofrer Eu não quero mais Saber de você Você só me fez chorar Você só me fez sofrer Você só me fez subscription Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Você só me fez Mamna Quem fez sofrer Você só me fez sofrer Eu não quero mais Eu não 여러�mente Eu não quero mais saber de você Você só me fez chorar Você só me fez sofrer Eu não quero mais saber de você Você só me fez chorar Você só me fez sofrer